A CIDADE NO BRASIL Você é bonitinha e é o que serve pra mim Seja boazinha que eu lhe dou um pudim Mas mamãe não quer que eu coma doce na rua Quem comer esse doce vai pro mundo da lua Você é de morte Mas eu quero é beijar Se eu lhe convidar Para passear Aonde? Lá no Joura Mas lá no Joura Eu nunca fui Eu não vou lá Mãe me disse Que foi? Vovó me avisou Você não vai Lá eu não vou Você não vai Lá eu não vou Lá eu não vou Mas você promete ser bonzinho pra mim? Bom e carinhoso, fiel a seu fim Você é de morte Mas eu quero é casar Você é de morte Mas eu quero é casar Você é de morte Eu não vou lá eu não vou Mas eu quero é barulho Eu não vou lá eu não vou Lá eu não vou lá eu não vou Obrigado.